Bater, jogou pra ganhar, e é o que tem que ser feito mesmo, jogou pra ganhar, infelizmente não conseguiu, ainda tá aí batalhando, mas até o momento não comprou nada, não comprou agora é Raul, complicadíssima a vida do nosso querido amigo brasileiro, o Mestre Reise. Nossa, não veio, coma. Não veio nada, tá zicado. É brincadeira, rapaz! Faltou Kabum nos dois jogos, faltou... Ele falou ali, ó, Gori Raul, ele gritou, Gori Raul. Se viesse ele já tinha ganhado esse jogo, Vento. Ele já tinha ganho esse jogo. Foi a mesma coisa da outra partida, onde faltou os dois Gromast, né? Nossa, que jogo. É triste, hein? Foi complicado. Mas, acontece, né? Nosso carinho aí, o Mestre Reise, que é o nosso orgulho, não deixa de ser. Tá lá, sempre, sendo o nosso...